Senhor meu Deus e meu Pai, eu chego na Tua presença nesta segunda-feira para rogar ao Senhor pela Tua misericórdia e pedir ao Deus que o Senhor nos abençoe de uma forma especial. Que esta semana seja uma semana proveitosa, que esta semana seja uma semana de sucesso. E que tudo, Senhor, que os Teus filhos forem realizar durante esta semana, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a vitória, que o Senhor conceda a graça para os Teus filhos, ó Deus, serem bem-sucedidos. Eu abençoo, meu Deus, a Tua igreja, eu abençoo aqueles que Te servem. E Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua boa mão esteja, Senhor, sobre nós e nos guiando, Senhor, em tudo o que formos realizar. Que o Senhor abençoe, Pai, as nossas vidas, ó meu Deus, com as mais ricas bênçãos dos céus. Deus, porque nós dependemos do Senhor, porque nós somos carentes do Senhor. O Senhor é a nossa força, o nosso auxílio, o nosso socorro, meu Deus. E nós Te amamos, e nós Te exaltamos, Pai, pelas Tuas maravilhas. Pai, também quero, Senhor, rogar pelaqueles que estão enfermos, pelaqueles que estão acamados, pelaqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Que o Senhor dê a vitória, Senhor, para cada um deles. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado no nosso milagre. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas, para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu Teu nome, eu Teu peço nesta hora. Ó meu Deus, também quero, Senhor, Teu rogar pelo meu tio, Senhor, que está, Senhor, se restaurando e se recuperando, Senhor, de uma cirurgia. Também, Senhor, Pastor Jaime, Senhor, que também fez uma cirurgia e está, Senhor, se recuperando. Que o Senhor dê a graça, meu Deus, de restaurá-los, fortalecê-los. Que o Senhor abençoe a vida deles. Também oro, Senhor, por todos os meus amigos e amigas, companheiros de ministério. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles. Aqueles que comandam, Senhor, e dirigem, Senhor, a Tua obra. Dirigem uma igreja que o Senhor dê a graça, meu Deus, para cada um deles. Ó meu Deus, e abençoa, Senhor, a vida, Senhor, dos Teus filhos. Ó meu Deus, eu peço uma bênção especial sobre a casa, sobre a família. Ó meu Deus, de todas as pessoas, ó Deus, que nós temos um vínculo de amizade e de irmandade, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre eles. Também rogo pela vida financeira da Tua igreja, da Tua obra. Que o Senhor venha fazer prosperar o nosso caminho. Que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus, de uma forma especial. Que o Senhor, meu Deus, abra as portas que estão fechadas. Que o Senhor faça o milagre da nossa vida financeira. Ó meu Deus, que o que menos tenha, Senhor, tenha, meu Deus, para dar, ó meu Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és o provedor de todas as coisas. Tu és o Deus que provê e supre todas as nossas necessidades. E nós Te glorificamos, e nós Te exaltamos pelas Tuas maravilhas. Ó meu Deus, em nome de Jesus, glorifica, Senhor, o Teu santo nome, através do milagre em nossas vidas. Ó meu Deus, abençoa o trabalhador. Abençoa, Senhor, o empreendedor, o microempresário. Abençoa, meu Deus, o profissional liberal, meu Deus, com a Tua bênção e com a Tua graça. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a bênção do Senhor esteja, Senhor, sobre as nossas vidas, para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu Te peço nesta segunda-feira, crendo na Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus Te abençoe. Uma ótima semana para você e para toda a sua família. E que Deus Te faça ser mais do que vencedor, em nome de Jesus.